Fala aí galera, beleza? Professor Igor Moreira aqui do Praticando Matemática pra vir falar um pouquinho do murmurinho que tá rolando aí dizendo que tem diferença do edital do ano passado da ESA pro edital desse ano na ESA. Estão dizendo que teve mudanças de inglês no edital, no conteúdo programático de inglês e eu tô aqui pra mostrar pra vocês qual é a real diferença do edital do ano passado, do conteúdo programático de inglês pro edital desse ano. Vocês podem ver aí que na minha tela eu tenho os dois editais abertos. Tem aqui ó, edital que foi liberado ano passado, dia 4 de março de 2022 e o que foi liberado hoje do dia 9 de março de 2023. Os dois editais estão aqui na minha mão e eu vou mostrar pra vocês aqui a diferença entre eles, beleza? Então vou aqui ó, vou começar pelo de 2022 aqui. Vou descer lá embaixo onde tá o conteúdo programático de inglês. Vou colocar na tela pra vocês verem aqui ó. Tá aqui, vou descer, vou sair da tela já já. Só quero mostrar pra vocês aqui. Vamos lá, tô descendo no mesmo edital da parte de inglês. Deixa eu achar. Achei aqui a parte de inglês, né? E vou agora no edital que foi lançado esse ano, né? Foi lançado hoje, inclusive, dia 9 de março. Vou lá pra baixo, pra parte de inglês. Deve ser a página 60 e pouca, sempre lá no final, né? Tu pode fazer isso aí na tua casa, cara. Se tu ainda não fez, faça. Leiam os editais. Tá aqui a parte de inglês. Olha só, galera. Se liga só nessa parte de inglês, nesse edital de inglês. Tu quiser dar um print, olha só. Você vai ver as diferenças agora. Se liga. Tópico número 1, substantivos. No ano passado e nesse ano. Você pode ver que a letra A, letra C e letra D, desse ano pra cá, ó, a única diferença é que tá na página diferente. Por enquanto, é a mesma coisa. Tópico número 2, ó. Vai da letra A até a letra H. Tu pode pausar esse vídeo aí e pode ver. Número 2 aqui desse ano, ó. Vai da letra A até a letra H. Ah, mesma coisa. São os pronomes pessoais, reflexivos, adjetivos, demonstrativos, interrogativos, tudo. Eu tenho aqui, ó, tópico número 3, ó. Tópico número 3 são os artigos, definido, indefinido. Tá aqui nesse ano também, ó. Mantém, mantém. Agora, tu presta atenção. Olha esse tópico 4, adjetivo e advérbio. Olha o desse ano, adjetivo e advérbio. Formas, usos, posição, grau de advérbio. Mesma coisa, meu amigo. Agora, eu ouvi falar também que o pessoal tá preocupado com a parte dos verbos, né? Parte de verbos do ano passado. Olha só, caíram esses verbos todinhos aqui. No ano passado, caiu o modal verb. Caiu, se não caiu, na prova. Mas estava no conteúdo programático. Caiu também, estava também os phrasal verbs no conteúdo programático. E continua esse ano. Então, isso não é coisa nova. Isso tá no edital desde o ano passado. E aqui eu tenho no tópico 6, preposições. E no tópico 6, aqui, preposições. E aí eu tenho a bibliografia sugerida. Qual a real diferença entre o edital do ano passado e o edital desse ano? Nenhuma, meu amigo. O edital, o conteúdo programado, é o mesmo. E eu te digo mais. O praticando matemática já tá preparado. Esse conteúdo programático já tá aqui, atualizado, desde o ano passado. Tá aqui, modal verbs. Tem a lista aqui, aula de modal verbs, phrasal verbs. Tá tudo aqui. Tudo completinho. Tudo perfeito pra você. É só vir pra luz. Não deixa o inimigo agir, não. Lê o edital. Vê que não tem nenhuma diferença no conteúdo programático. E vem pra gente aqui, que a gente já tem todas as aulas preparadas pra vocês. E ainda vai entrar umas aulas de exercícios aqui, maneira, bacana pra caramba. Agora, cuidado. O ano de 2021, o edital era diferente, beleza? Ele mudou de 2021 pra 2022 e não mudou nada de 2022 para 2023. O conteúdo programático de inglês continua o mesmo. Vem pro nosso Praticando Matemática e a gente tem tudo aqui pra você. Valeu, galera. Tamo junto.